No último episódio, vimos a nossa situação da Liberta piorar cada vez mais. Até agora, nenhuma vitória e somos o terceiro colocado do grupo. Mas já na Copa do Brasil, temos uma vantagem de 2x0 em cima do Botafogo. E agora vamos para o jogo de volta dentro do Newton Santos e saber quem será o grande campeão da Copa do Brasil. E aí, rapaziada, tranquilidade, começando mais um episódio da Master Liga com o Amazonas FC. E é hoje, né, rapaziada, como vocês já viram, Copa do Brasil contra o Botafogo lá dentro do Newton Santos não vai ser fácil. Mas também hoje vamos ter aí, né, vamos começar o Brasileirão. Vai ser logo contra o Flamengo, vamos começar o Campeonato Brasileiro. E temos ainda o jogo da Libertadores contra o Archipato, rapaziada. Lembrando que a nossa situação não é boa na Libertadores e precisamos vencer esse jogo. Para vocês verem como é que o nosso time está mal na Libertadores, a nossa média do nosso time é 2 gols até agora, rapaziada. Um do Ronier e um do Solomon, cara. A gente precisa melhorar isso. Por que é importante a gente vencer esse próximo jogo, rapaziada? Se a gente vencer esse jogo aqui do Archipato, que é o líder do grupo aqui, né, a gente vai a 6 pontos e fica 1 ponto dele e ainda pode ser líder, ainda pode terminar como líder desse grupo. E claro, né, rapaziada, para ser essencial vencer esse jogo, a gente precisa vencer a Copa do Brasil, né, que é muito importante para os nossos jogadores. Aquela incentivada a mais, né, rapaziada, chegar lá e vencer essa competição. Para chegar lá e vencer o próximo jogo, né, rapaziada. Dar um incentivo a mais para os nossos jogadores. Eu vou começar de Solomon. Eu vou botar o André, cara, nessa Copa do Brasil. Eu vou botar o André aqui nesse jogo. Vamos de bater o Henrique mesmo. Vai ser esse o time. Eu vou deixar o Diogo Costa de capitão. Vamos diferente hoje. O time dos caras não mudam muita coisa, né? Mateu da Cimenta e Arley, Luiz Henrique e Almada. João, meu gol. Vambora, rapaziada. Vamos saber agora quem vai ser o campeão, mano. Vamos lá, rapaziada. Festa, festa, festa. Tá aí ela. Tá aí a tão querida taça da Copa do Brasil. Vamos lá, rapaziada. Vamos lá. Se você não deixou o like, deixa o like. Se inscreve no canal, ativa a notificação. E vambora. Já vamos acreditar, irmão. É um título inédito. Os dois, né, rapaziada. O Botafogo nunca venceu a Copa do Brasil. E o Amazonas FC também não. Então, qualquer um que for campeão aqui é campeão inédito. E é claro que vai ser nós, irmão. Marcação no Yarley. Boa, Diego Costa. Vamos, 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 vamos. Não, Diego Costa. Não, Diego Costa. Marcação, Matheus Henrique. Olha o Botafogo, hein, mano. Deixa o Botafogo marcar a pressão. O André parou. Falta. Que isso, Juiz. Isso foi falta, Juiz. Boa, Diego Costa. Cara, não tem cobra, né, mano. Diego Costa, titularidade. Nasceram um pro outro, né, cara. Ele fez de sacanagem. Dejéia. André vem. Segura bem a bola. Toca no Shailon. Olha a defesa do John. Chega aqui, hein. Terceira ou quarta vez. Vamos lá. Mateus Henrique atrás do marcador. Vai sobrar. Tira daqui, Diego Costa. Meu Deus, bateu. Pra fora. Mais uma chegada do Botafogo, hein. Tirou todo errado o Diego Costa. Mandou de bike. Quase faz um golaço. Na hora do primeiro tempo, mano. Zero a zero tá segurado, rapaziada. A bola não vai sair. Sai. Sai. Dá uma chegada nele. Dá uma chegada. Ah, Juiz. Que isso, Juiz. Mas a primeira falta, cara. Boa. Boa, Verão. Que corta a luz do Verão. Que corta a luz do Verão. Bom, Verão. Bom, Verão. Bom, Verão. Tá acabado, Verão. Tá acabado. Ele perdeu. Ah, cara. Eu vou botar o... Eu vou botar o Ronier, cara. O Ronier tá de certinha pra cima, né, rapaziada? Eu tô querendo tirar o GP. Eu vou botar o GP aqui, mano. Caraca, esperei o momento certo, mano. Esperei o momento certo, cara. Olha isso, mano. Como é que o Verão perde esse voo, mano? E o Costa. Boa. Não. Meu Deus, Shai. Falta. Ô, Ronier. Ih, ficou, ficou. Vamos, Ronier. Vamos, Ronier. Vamos, Ronier. Ele tá de certinha pra cima. Ele entrou agora. Vamos, Ronier. Deu um tapa só. Não perdeu, cara. Opa. Pênalti. Que isso, cara? Aí, ele entrou botando fogo, mané. Ele entrou botando fogo, mané. Eu segurei. Ia dar o giro. Depois, olha aí. O cara foi na comardia, mané. 69 minutos. Se fizer, praticamente, acaba. Shailon. Acabou. Porque o Amazonas FC é campeão da Copa do Brasil, parceiro. Shailon. Bate pênalti demais, mané. Como bate pênalti o Shailon, rapaziada. Troca de goleiro, hein. Vai sair o De Gea. Nada contra o De Gea, rapaziada. Vai entrar o Mardin. Troca de goleiro. Vai vir pra levantar a taça. Olha, o cara passou nas costas. E o Jesus fez o gol. Eu dei mole na marcação. Eu dei mole, eu dei mole, eu dei mole. O moleque botou fogo no jogo. Tocou no vereiro. Olha o vereiro no cruzamento. Shailon. Acaba, torcedor. Comemora, Rogério Seninho. A Copa do Brasil pelo Amazonas FC pela primeira vez. Que aqui não é só a Copa do Brasil, né? Aqui, irmão, garante uma Libertadores. Vambora. Vambora. Tá aí o capitão, Mardin. Entrou no jogo. Mais uma vez ele é erguido pelos seus jogadores. Vem fazer história, parceiro. Fazer história, parceiro. Tentaram algumas vezes, mas não deu, né, mano? Não dá, não dá. Amazonas FC, irmão. Veio pra vencer. Claro, rapaziada. Não jogamos tanto como podíamos, mas tá aí, ó. Levanta. Levanta, tá. Taça. Que é isso, Mardin. Vamos. Talvez a sua última taça, né, rapaziada? Jogamos muito bem essa Copa do Brasil, cara. Acho que tirando o jogo dessa final e o jogo outro aí do mata-mata, a gente mereceu o outro ganho a Copa do Brasil, rapaziada. Bom, vamos lá, né? Pensar o Brasileirão, da maneira que quisermos terminar, né? Vencendo. Overó. Overó, que é isso? Que drible do sol! Bola, bolha, bolha, um rebote. Vamos, Roniê! Vamos, rapaziada. É 1x0 pra cima do Flamengo já, parceiro. Nossa, Caeta. Gabigol. Bateu, Gabigol. De Gea. De Gea, por enquanto, tranquilo, né, rapaziada? Tranquilo, né, o De Gea, né, mano? Mas aí, não, é só saída, né? Também vai entregar no pé de quem? Matheus Gonçalves, De Gea. Olha o Matheus Gonçalves, parceiro. Não, cara. Eu não tirei assim, não. Boa. Vinha. Tira daí, Kaique. Matheus Fernandela Cruz. Tira, zaga. Meu Deus, cara. Matheus Gonçalves, De Gea. Tira essa bola daqui. Que isso, mano? Ah, cara. Na trave, De Gea. Gabriel Barbosa, veio. Matheus Henrique, De Gea. Mais uma defesa do De Gea. Matheus Fernandes, mano. Passou na frente da bola, mano. Caraca, mano. Só da Flamengo, cara. Vamos, Solon. Vamos, Solon. Vamos, Solon. Vamos, Solon. Ah, cara. Tinha que ter feito esse 2x0, Solon. Vamos, Elton. Vamos, chega. Boa. Solon. Vamos, Solon. Eu falei, mano. Rapela pro cara que ele faz, irmão. Boa, rapaziada. 2x0, mano. Boa, Naldi. Educa ele, Naldi. Educa ele, Naldi. Boa, Solon. Vai, Solon. Vai, Solon. Faz mais um gol. Vamos, Solon. Isso, garoto. Faz mais um. Vamos, baila. 3x0 no Flamengo, mané. Cailo. Olha o Figueiredo. Olha o Figueiredo. Olha o Figueiredo. Olha o Figueiredo. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. É o homem, pô. É o homem, pô. É a hat-trick do cara, parceiro. No Brasileirão. Na estreia dele no Brasileirão. Como? Como? O homem já chega fazendo um hat-trick. Bom, pra começar, Brasileirão aí, rapaziada, vencendo, né? Nós fizemos a nossa parte. Por enquanto, somos o líder do Brasileiro. Já começamos como? Vitória. Já tamo daquele speaker, rapaziada. Tamo bem, tamo bem. Tudo começou a dar certo. Coraxi é a melhor forma de ajudar em campo. Consigo enxergar o que preciso fazer para melhorar. E agora só preciso trabalhar para isso. Isso agora eu quero, rapaziada. Agora eu quero o quê? Agora eu quero aqui, Rony. Você vai jogar esse jogo, moleque. Porque agora... Minhas laterais não estão bem, hein? Tem que botar o JP e o Pedrinho, cara. Hoje eu vou de Campas, cara. Hoje eu vou de Campas. Eu sei que o Campas vem para ser titular, rapaziada. Mas ele está se adaptando ainda. Por isso que o Shailon está jogando bem os jogos, cara. Vamos embora contra o Yashbato. Já vencemos a Copa do Brasil. Fomos campeão. Já temos um título. Vocês precisam de mais o quê, rapaziada? Vocês precisam de fazer gol, mano. Eu vou tentar apelar um pouco para o Solomon, rapaziada. Boa. Perón. Boa. Pedrinho. Cruzamento. Olha o Solomon. O Solomon na trave. Eu estou falando, mano. Campas. Tirou bem. Deu tapa. Ronier bateu. Estava todo torto, cara. Bora para o segundo tempo, mano. Eu vou colocar meus laterais ofensivos. Eu preciso que eles vão à frente, cara. Olha aí, Ronier. Boa. JP. Vamos, JP. Vamos, JP. Cruza lá no Solomon. Solomon. Foi contra, mas vamos. Vamos. Roubaram o gol do Solomon, hein? Roubaram esse gol do Solomon, mano. Roubaram e roubaram muito. Olha lá, rapaz. Mano, bateu no cara, mas foi gol, mano. Foi dele, rapaziada. Vamos, Diego Costa. Vamos, Diego Costa. Puta, você está de sacanagem comigo, mano. Cruzou a bola na área, na Libertadores. Nossa, o time não ganha uma, mano. Mesma jogada, mesma jogada, mesma jogada, mesma jogada, mesma jogada. Vamos lá. Solomon. Ah, cara. Lindo o passe. Vamos, JP. Cruza a bola, Solomon. Ronier. Chuta pro gol. Verão não está. Está. Caraca, eu acho que o cara ali estava dando condição, mano. Cruzamento Solomon. Na trave. Olha o rebote. Não, cara. Vamos, Solomon. Vamos, Solomon. Olha aí o rebote. Meu Deus. Boa. Boa. Ronier. Caraca, irmão. Não é possível. É, rapaziada. Só sei de um bagulho, mano. Só sei de um bagulho. A gente está mal. Dificilmente a gente consegue terminar a fase de grupo líder. Só um milagre. A gente precisa vencer duas partidas. Que é o Barcelona e o Clube de Libertar. Torcer por o Ashpato perder as duas. O que é, mano, muito difícil. Ele já está ganhando quase tudo aqui. Pô, não é possível, mano. Na Copa do Brasil não jogou muito bem, cara. No Brasileirão agora fizemos um jogo muito bom. E os outros times também brasileiros não estão bem, né, rapaziada. O Fluminense é o último. O Palmeiras é o segundo. O único que está mais ou menos bem ali é o Botafogo. O Flamengo também não está tão legal ali. Está disputando com o All Reds. O Grêmio até que está bem, mas Bahia brigando com o Zamora aí. Mas, cara, muito mal. A gente tem time para estar aí. Mano, era para a gente estar aí fácil, fácil, rapaziada. Com 10 pontos já, mano. Está vindo em vários jogos em sequência aí, né, cara. Agora é saber trabalhar o nosso elenco. Revezar os jogadores. O Libertadores ainda vai demorar um pouco, né, rapaziada. Vai demorar bastante tempo ainda. Vai demorar aí o quê? Não, rapaziada. Até que não, né. Três jogos. Todo mundo tem três jogos aí até o próximo jogo da Libertadores. Aqui é vencer ou vencer, né, cara. Aqui, eu acho que se a gente perder aqui já era mesmo, mano. Nossa vantagem foi que o Barcelona venceu. E com a vitória do Barcelona, ele empatou ali em pontos, né, rapaziada. Essa que foi a vantagem. Mas o próximo jogo da Libertadores é o decisivo, cara. Mas é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal. Compartilha com os amigos. Comenta aqui embaixo, deixa sua sugestão. Pra eles completam, tá no cardzinho aqui em cima, no link da descrição. Valeu, rapaziada. Tamo junto. É nóis. Tchau, tchau.